Muito bem, nós vamos estudar hoje, então, o livro de Tiago, vamos pensar um pouquinho sobre as práticas da vida cristã. Eu pensei nesse livro porque ele é um livro muito, muito prático. Quando você olha para Tiago, você pode ver um compêndio de alguns sermões. Ele é composto por alguns sermões. Você vai ver no capítulo 1 alguns apontamentos de sermão, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, são sermões diferentes. E Tiago, então, pega esses sermões e oferece esses sermões para pelo menos 12 lugares diferentes. Quando Tiago escreve o seu livro, ele não está pensando em pessoas que estão começando na vida cristã. Ele já está escrevendo para pessoas que têm alguma experiência com Cristo, alguma experiência na vida cristã. e ele está apontando algumas práticas da vida cristã, algumas práticas que mostram uma saúde espiritual. Diferentemente de Paulo, que quando escreve o seu texto, aparentemente ele está escrevendo para novos convertidos, pessoas que estão começando agora na fé, que não entendem sobre a lei, que não entendem sobre as tradições judaicas, que não entendem sobre a cultura judaica. Tiago, não. Ele está escrevendo para um povo que já conversa aquele papinho de crente, sabe? Já sabe aquele, oh, paz do Senhor, irmão, graça e paz, coisa e tal. Já sabe todos esses recursos da linguagem do crente. Ele está destinando, então, o seu escrito para esse tipo de gente. Pessoas que já têm alguma experiência com a igreja, alguma experiência com as escrituras. Uma dúvida que é muito comum quando as pessoas começam a ler Tiago é quem é esse Tiago, meu Deus do céu? De onde que ele aparece? Bem, no Novo Testamento, nós temos, pelo menos, no mínimo, três que ganham bastante destaque e um que aparece uma vez como pai de um discípulo, Tiago. Mas tem uma divisão que é feita. Um Tiago maior, que é um Tiago que ganha um destaque maior, que você percebe que, no capítulo 12 de Atos, ele é morto por ordem de Herodes. Depois tem um outro Tiago, que é o Tiago menor, que era tão menor, tão menor, tão menor, que nós não conseguimos encontrar muita coisa do ministério dele. Aparentemente, ele foi diminuindo, 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 que desapareceu do mapa e não tem muitos registros. E um outro Tiago, que é mencionado, tanto em Marcos quanto Mateus, como um irmão de Jesus. E ele é mencionado depois em Gálatas por Paulo, em Atos também ele aparece, como um dos pilares da igreja. Então, ele provavelmente é um irmão de Jesus, filho de Maria, que se converte após a morte de Jesus. Isso é muito fácil de entender quando você lê Gálatas, por exemplo, quando Paulo vai dizer que ele teve uma visão de Jesus. Ele apareceu para 500, depois ele apareceu para os 12, depois ele apareceu para Tiago. Como se o próprio Jesus se revelasse para o seu irmão, e, a partir dessa revelação, esse irmão de Jesus passasse por uma conversão e se tornasse alguém que era visto pela igreja como um pilar da igreja. Um homem muito importante para a igreja em Jerusalém. Então, provavelmente, essa carta foi escrita por esse Tiago, o irmão de Jesus. Por muito tempo, pelo menos até o século IV, tinham muitas controvérsias, controvérsias acerca dessa carta. Ela não é mencionada muitas vezes, mas, no século I, é mencionada por Origenes, um dos caras mais estudiosos que existem nessa época. Ele estudava cerca de 17 horas por dia a palavra de Deus, porque ele era mencionado, era visto como um apologista. Quem é esse apologista? É o cara que luta Karatê nessa época e, se alguém discorda do crente, ele desce o oizuki. Oizuki é soco. Já explicando aqui para vocês um pouco de japonês também. Então, se alguém não concorda com a ideia dele, oizuki nos cara. Ou maigueri. Maigueri é chute. Pronto, todo mundo vai sair faixa preta hoje daqui desse culto. Então, ele era um apologista, alguém que defendia a fé. Então, ele menciona, já no finalzinho do primeiro século, a carta de Tiago, que dá uma validade. Só que, no período da Reforma, Lutero olha para essa carta e ele não gosta dela. Literalmente, Lutero fica muito bravo quando lê Tiago. Ele, inclusive, diz que a carta de Tiago poderia ser considerada como palha para alimentar fogo. Olha só! O cara não gostava mesmo de Tiago. E é interessante porque a visão que Tiago revela, a visão que Tiago mostra, é de uma vida prática. Então, quando chega naquela questão de se a sua fé não é acompanhada de obras, é morta, isso entra em conflito com um dos pilares da Reforma que eles chamavam de só a fé, ou sola fide. Se é só pela fé, que história é essa de obra, Tiago? Lembra? Tiago estava escrevendo para gente madura, para pessoas que já entendiam a fé, já tinham absorvido a fé, já sabiam como que era o comportamento da fé e o que elas precisavam fazer a partir da fé. Então, não era só a fé, a fé precisava ser acompanhada por obras. Obras. Certo? Acho que deu para entender aí quem é esse autor. Então, vamos olhar um pouquinho sobre os conselhos que ele dá para a prática cristã. Então, vamos lá. Tiago, capítulo 1. Nós já leiremos do versículo 19 ao versículo 22. Tiago, capítulo 1, 19 a 22. A palavra de Deus nos diz assim. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Aplica a mesma de forma prática ao nosso dia a dia, à nossa vida. Para que as pessoas que estão ao nosso redor percebam que nós somos seguidores de Cristo. Somos aqueles que amamos o nosso Mestre e que revelamos uma porção do nosso Senhor através das nossas atitudes, do nosso olhar, do nosso viver, do nosso comportar. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a viver assim, de uma forma ampla e que revele o Senhor. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem. Quando nós olhamos para esse verso, é muito fácil entender os conselhos. Os conselhos são muito práticos. Ele, nessa primeira parte que lemos, ele não conta nenhuma ilustração, ele não fala, não usa nenhuma metáfora, ele vai direto ao ponto. Então, o primeiro versículo, o versículo 19, já nos diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Saindo da contemplação, ou dessa ideia da mente, ou olhando para essa ideia da mente, é importante perceber que para um cristão manter-se saudável na sua vida cristã, é importante, dia após dia, ele estar focado nas práticas cristãs. Tiago vai nos dar duas, pelo menos aqui. O ser tardio para falar e o tardio para irar-se. E olha só que coisa mais desafiadora. Fala a verdade. Estar focado nessas coisas é muito difícil. Focado em ser tardio para falar e focado em ser tardio para irar-se. São duas coisas que estão, no meu ponto de vista, associadas e que estão muito presentes no nosso dia a dia. Não é verdade? Porque, por vezes, nós falamos demais e ouvimos de menos. Então, uma prática cristã saudável é você falar de menos e ouvir de mais. Estar pronto para ouvir. É aprender a ouvir da maneira correta. Eu não sei se você é como eu, mas, às vezes, eu escuto umas coisas e eu interpreto errado. Parece que as pessoas estão falando algumas coisas e eu ouço do jeito que eu quero e da forma que o ambiente está me proporcionando aquela voz, aquela fala, aquela expressão que está sendo usada, se é mais baixo, se é mais alto. E essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. Você, no trabalho, ouve algumas coisas do chefe que talvez, dependendo do teu filtro, vai te ofender. Às vezes, você, dependendo do teu filtro, ouve algumas coisas da tua esposa que vai te ofender, do teu marido que vai te ofender, dos teus amigos que vão te ofender, das pessoas que vocês nem conhecem que vão te ofender. Então, essa prática cristã que nos é um desafio, que aprender a ouvir é realmente um grande desafio. Porque, eu não sei você, mas quando eu era mais criança, quando eu era menor, eu já fui menor do que isso, acreditem, já fui. A minha mãe falava comigo, eu tinha muita dificuldade para ouvir. Ela falava e falava e falava e falava e falava e eu vi, eu não sei se era pela quantidade de coisas que ela pedia ao mesmo tempo. Meu filho, você já escovou os dentes? E eu estou lá escovando os dentes. Por que você ainda não guardou essa roupa? E eu vou... Mas... Como é que eu vou fazer isso? E eu termino de escovar os dentes, vou lá guardar a roupa. Mas o que esse sapato está fazendo jogado no meio da sala? E eu... Como é que eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo? E aí eu termino de guardar a roupa, vou guardar o sapato. Por que a tua cama não está feita? E eu ficava, meu Deus, mas tem um sapato e tem uma coisa ali para fazer. E eu não conseguia assimilar corretamente todas as informações que a minha mãe me passava. E sabe o que é interessante? Eu cresci um pouco e eu casei. Quem é casado já entendeu onde eu vou chegar, né? Parece que só mudou o corpo da pessoa, mas o jeito de falar é o mesmo. Então, eu continuo não compreendendo a fala e o discurso daquela mulher que antes era minha mãe e agora minha esposa, né? É uma coisa difícil de aprender, ouvir corretamente, se organizar nas coisas que nós estamos ouvindo e focar nas coisas que são importantes e realizar essas coisas importantes. Mas aí tem um outro aspecto, além do aspecto natural, tem um aspecto espiritual da coisa. Ser pronto para ouvir também é estar pronto para ouvir a voz de Deus. Ser pronto para ouvir é também estar pronto para ouvir a orientação de Deus, os ensinos de Deus. E sabe o que acontece? Às vezes nós falamos, 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 não sei se você é como eu, mas eu não posso parar em algum lugar, se eu estou algum tempinho ocioso, eu fecho os meus olhos, encosto a cabeça no volante do carro e começo a orar. Eu faço isso para otimizar o meu tempo de oração, sei lá o que eu estou pensando. Mas eu quero estar orando, eu quero ser encontrado orando. Eu falo, 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 falo. E hoje aconteceu isso. Eu fiquei um tempinho na garagem ali e eu estava lendo esse texto, estava lendo o texto bíblico, estava estudando um pouco de Tiago e eu falei, quer saber, eu vou parar um pouquinho e vou orar para que Deus me ajude a compreender esse negócio, para eu falar o que Ele quer para as pessoas. E aí eu comecei a falar, comecei a falar, Deus me ajuda, Deus está difícil de entender, Deus como é que é esse verbo, Deus como é que eu vou aplicar isso, Deus que história eu vou contar, Pai como é que vai chegar esse negócio no teu coração e eu ouvi, parece que em alto e bom som, Deus falar assim, cala essa boca um pouquinho, meu filho. Porque eu estou aqui querendo te falar o que é e você não ouve, você só fala. E aí eu sosseguei, sabe? Eu parei um pouquinho e Deus começou a me lembrar algumas coisas que eu aprendi ao longo da vida porque eu aprendi a ouvir. Aprendi a ouvir, dar ouvidos. Com a minha mãe era muito difícil dar ouvidos porque eram muitas coisas ao mesmo tempo e eu só conseguia ouvir a voz do cinto. Quando ela chegava com aquele cinto, ela dizia... E eu apanhava todo dia. Minha mãe é aquele tipo de mãe raiz, sabe? Que pegava o cinto e tacava nas perninhas dos filhos para ver se os filhos cresciam. Era um argumento. E hoje eu entendi que era crescer intelectualmente, não fisicamente, que não deu muito certo. Apanhei tanto e permaneci baixinho. E era tão estranho isso porque eu apanhava mesmo todo dia. Todo dia eu levava uma surra. E quando eu não pegava uma surra, eu ficava preocupado. e eu ia lá perguntar para a minha mãe, tem alguma coisa acontecendo? E uma dessas vezes eu não apanhei. E eu levantei à noite. Levantei, eram umas 10 horas da noite. Eu levantei e fui lá. Mãe, está tudo bem? Tem alguma coisa acontecendo? Eu só sentia aquele chinelo batendo na minha cara. Você falou, não, está tudo certo. Boa noite. E fui para a minha cama dormir. Com ela era difícil de ouvir a voz. Eu só consegui interpretar ou ouvir outros tipos de voz. Mas com Deus, às vezes, parece um pouco difícil de entender também. Não sei se é assim com você. Mas eu preciso parar mais para ouvir a voz das pessoas que estão ao meu redor. E eu preciso parar mais para ouvir a voz de Deus. Essa é uma prática cristã saudável. Então, se você quer ouvir mais, se você quer ter uma vida cristã mais saudável, para um pouquinho. Sabe? Começa a ouvir o que a sua esposa está falando. Começa a ouvir o que o seu marido está falando. Começa a ouvir o que os seus filhos estão falando. Começa a ouvir o que o seu chefe está falando. Começa a ouvir. De verdade. Ouvir. Porque, às vezes, nós escutamos. Mas nós não ouvimos. Às vezes, Deus está falando conosco. Nós estamos escutando. Mas nós não damos ouvidos. Nós não estamos ouvindo. E por não ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus, nós perdemos tanto, gente. Nós perdemos tanto. E, às vezes, nós perdemos tanto também porque não ouvimos a orientação das pessoas que estão ao nosso redor. orientação do pai, orientação da mãe, orientação da esposa, orientação do marido. E, às vezes, até a orientação dos filhos. Uma vez, era uma festa, eu acho que de dia das mulheres, sei lá, de casamento, alguma coisa, alguma celebração. E eu cheguei para a minha esposa e falou, hoje nós vamos almoçar fora. E ela falou, até que enfim, hein? Está louco. Faz tempo que a gente só estava aqui no feijão, arroz e o bife, né? E aí nós saímos, eu tinha um filho, meu filho era bem pequenininho, acho que ele tinha uns três anos. E, desde muito pequeno, a gente almoça, nós almoçamos todo mundo junto, a mesa, nós oramos juntos, nós ensinamos isso para os nossos filhos. e nós fomos ao restaurante comer. E aí, nos servimos, estamos sentados, começa a passar aqueles espetos, começa a comer, a mãe começa a comer e o filho começa a olhar, assim, de uma forma meio estranha para a gente, e fala, ei, espera aí, está todo mundo desviado aqui, ninguém vai orar, não? Três anos. E aí nós, opa, é verdade. Nosso filho de três anos nos lembrou uma coisa que é tão importante para a nossa vida, para a prática da nossa vida diária. Orar, agradecer a Deus. Mas se eu tivesse virado para ele, ou a minha esposa tivesse virado para ele e falasse, o que é isso, menino? Fica quieto aí. Eu não teria ouvido a voz de Deus sendo transmitida por aquele menininho de três anos. Mas gostou do negócio, ela está lá aqui. Foi boa essa. Eu não faço isso. Eu não era capaz que eu vou fazer isso com o meu filho. De jeito nenhum. Quando nós olhamos para o versículo 20, mais uma oração, mais uma lição, nos é proposta. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-la. Muito, muito, muito importante esse conselho, porque quando nós olhamos para esse texto e olhamos para dentro de nós mesmos, nós vamos perceber que existem algumas sujeiras no nosso coração, algumas sujeiras na nossa mente, algumas intenções do mal em nós, algumas coisas que mais revelam uma vida contrária à vida cristã do que uma vida cristã saudável. Então, uma vida cristã saudável é aquela onde a pessoa entende que precisa se livrar das impurezas morais que estão instaladas dentro do seu ser. Esse versículo é ou não é um grande desafio para nós? Eu não sei você, mas eu penso muito a besteira. Está louco? Tinha uns caras cantando aqui ainda agora? Aí tinha um cara careca com uma coisa assim, não sei se ele já foi embora, está aí ainda, o carinha careca? Subiu. Cadê ele? Aonde? Está lá, tinha um carinha careca com uma coisa assim, eu falei, meu Deus, o cara tem uma suástica tatuada na testa. Eu vi isso, eu vou falar para vocês, eu vou confessar o meu pecado para vocês e para ele também, eu pensei mal dele. Eu achava que era um neonazista que estava ali cantando junto com o povo, daqui a pouco ele ia puxar uma arma e começar a atirar em todo mundo, eu achava. A minha mente é muito suja, vocês não têm ideia. E olha lá, que coisa mais linda, ele está com um bebezinho, cuidando, danando o neném, onde que ele ia fazer uma coisa dela? De jeito nenhum, jamais, jamais. Aí eu estava ali sentado adorando a Deus, e aí eu abri os olhos e eu via Farah, ela estava aqui, dançandinho, e ela cantava e dançandinho assim, eu falei, gente, que demais, que vontade de ir ali e dar a mão para ela e começar a dançar junto. Sério, a minha mente é desse nível. Eu penso essas coisas, eu penso essas coisas. Mas eu imagino que não seja só eu. Não é? Eu imagino que não seja só eu. Sabe por quê? a mente, a nossa mente carnal, ela nos induz a impurezas humanas. E essas impurezas, elas nos afastam de Deus. E uma vida saudável, espiritualmente, é uma vida que rejeita a imoralidade e a impureza, os pensamentos perversos. Que coisa mais difícil, fala a verdade. todos os dias nós passamos por uma luta, por uma batalha gigantesca para sermos mais parecidos com Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 25, por exemplo, vai dizer que se nós somos espirituais, nós precisamos andar como espirituais, nos comportar como espirituais, viver como espirituais. e fala a verdade, às vezes você é mais carnal do que espiritual, fala a verdade. Você também olhou aqui para a Fara e falou, puxa, eu quero dançar com aquela menina. Não olhou? E eu então que gosto de um pagode, meu Deus, na hora que eu vi ela fazendo assim, eu falei, nossa, se fosse um cavaquinho, ela ia estar sambando ali, com certeza. E justo hoje que eu ia trazer meu cavaquinho, eu pensei, vou trazer meu cavaquinho hoje. para tocar. É, eu toco cavaquinho, não falei para vocês, eu toco cavaquinho. Eu tenho, inclusive, uma banda de pagode, que não é pagode, é pra-gode. Ah, aí sim, aí pode. Pagode não pode, mas pra-gode pode. E é interessante porque todas essas coisas que envolvem o nosso existir podem ter essas duas visões. O pagode e o pra-gode. a música de adoração é pra Deus ou pra você mesmo, pro seu próprio ser. Você pode ler a Bíblia pra aprender de Deus ou você pode ler a Bíblia pra se fazer um Deus. Você pode elogiar as pessoas com sinceridade, você pode elogiar as pessoas pra, de repente, manipular de alguma forma, persuadir de alguma forma. Em tudo, gente, no dia a dia, no nosso dia a dia da vida, tá inserido esse ser natural e esse ser espiritual. Então, o conselho do versículo 20 é esse. Deixa de lado, se afasta, retira da sua vida tudo aquilo que é imoral, que Deus detesta. Naquilo que nós entendemos, naquela linguagem que nós entendemos, tudo aquilo que é pecado. Então, o que você entende de pecado? Você tem que tirar. Você tem que retirar da sua vida. Porque eu já comecei a perceber que pecado é uma coisa que, às vezes, é meio relativo. Algumas pessoas acham que não é e outras pessoas acham que é. Uma coisa que é muito relativa, por exemplo, a questão da postura do pastor Raiz e o pastor Nutella. Vou explicar pra vocês como é que é o pastor Raiz e o pastor Nutella. Hoje eu estou de pastor Nutella, viu? vim de pastor Nutella. O pastor Raiz é aquele que vem pra cá e fala graça e paz, irmãos. Vamos hoje estudar a palavra de Deus, a santa palavra de Deus no capítulo tal, versículo tal. Pastor Nutella, chega aqui, e aí, pessoal? Tudo beleza? Vamos lá. Paz do Senhor, pode até rolar um paz do Senhor. Paz do Senhor, vamos hoje estudar a palavra de Deus assim, assim, assado. Mas está de boa, não está de gravata, não está de terno, não está de sapatinho brilhante. O pastor Raiz fala contra a tatuagem. O pastor Nutella faz uma tatuagem. O pastor Raiz só canta hino, só hino. Pega o HCC, o Inari, coisa e tal, abre, irmãos, abram no número tal e está lá cantando os hinos. O pastor Nutella canta, lindo, lindo, lindo sou. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Então, há uma diferença assim nas percepções, nas visões das coisas, não é? Vocês não concordam comigo? Tudo é diferente, é meio relativo. Mas uma coisa é certa, o pecado separa o homem de Deus. Então, se você acha que o que você está fazendo é pecado e você está guardando no seu coração e você está alimentando isso, eu vou te dizer para onde você vai. Não tem meias palavras, você vai se afastar de Deus e se afastar de Deus significa que você está caminhando rapidamente para o inferno. abaixou o pastor raiz aqui, para o inferno, você vai para o inferno. Então, livre-se, faça um esforço maior para se livrar daquilo que te afasta de Deus. Faça um esforço maior para se livrar daquilo que te deixa distante do Senhor. Faça um esforço maior para te afastar das coisas que te afastam de Deus e busque viver para a glória de Deus todos os dias. Tendo um tempo maior com a Bíblia, tendo um tempo maior louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, tendo um tempo de qualidade vivendo para a glória de Deus, entendendo que você não é nada sem Deus, porque nós não somos nada sem Deus. por último, quando nós olhamos para o versículo 21, que nos diz assim, portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los e o versículo 22 também, sendo praticantes, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, o final do versículo 21, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los e o versículo 22 vem nos dizer, mas sejam praticantes, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, gente, essa igreja tem quase 11 mil membros, quantas pessoas vocês acham que dessas 11 mil pessoas estão envolvidas na obra de Deus, são praticantes da palavra, quantas vocês acham? Seja otimista, vai, seja otimista, 3 mil, otimista, se você é realista, você vai ver sempre as mesmas pessoas fazendo acontecer a obra, você chega aqui, você vê o Paulo pegando o gasofilácio, no domingo é o Paulo também, gente, não tem outra pessoa para pegar esse dinheiro, pelo amor de Deus? você chega aqui, está a Jocelyn interpretando na quarta-feira ou a Dani, no domingo você chega, é a Jocelyn e a Dani, não tem outra pessoa para fazer isso, pelo amor de Deus? Gente, se nós somos apenas ouvintes da mensagem, não praticantes, nós estamos enganando a nós mesmos, é o que a Bíblia acabou de nos dizer, quantas vezes você vem a esse lugar na quarta-feira e você não traz mais ninguém com você, você ouve, você se alimenta, é gostoso, é engraçado, o pastor faz umas palhaçadas, você acha legal, vai embora para casa pensando nas coisas, mas você não compartilha com mais ninguém a santa palavra de Deus, eu vou ser bem realista, você está vivendo um engano, você está vivendo um engano, você está se enganando, você vem aqui, você é desafiado a ouvir mais, abrir mais os ouvidos, a tirar de dentro de você as imoralidades, o pecado, e agora você é desafiado a se tornar praticante, e aí você cruza aquela porta, pronto, não ouve mais ninguém, não quer dar ouvidos para ninguém, não ouve Deus, não ouve ninguém mais, não ouve esposo, não ouve filho, não ouve mulher, não ouve marido, não ouve tio, não ouve chefe, não ouve ninguém, não quer nem saber, cruza aquela porta, o pastor estava falando ali, mas faz mal não, um pecadinho, Deus entende, ah, praticante, deixa os caras já estão fazendo lá, estão felizes, praticando a palavra, deixa eles continuarem praticando, eu não vou praticar não, vou ouvir, talvez você esteja vivendo um grande engano, talvez você esteja vivendo um grande engano, por isso hoje, o desafio que nós temos não é só ouvir mais a Deus e as pessoas ao nosso redor, não é só tirar de dentro de nós as imoralidades que nos separam de Deus, mas é também se tornar praticante da palavra de Deus. Você é apenas um bom ouvinte ou você quer ser praticante da palavra de Deus? Você é apenas um bom frequentador ou você quer ser praticante da palavra de Deus? Puxa gente, Deus está nos dando uma janela na eternidade que nós chamamos de vida e ela é muito passageira daqui a pouco você vai ler em Tiago que a vida é como uma erva que vem brota e de repente seca acaba morre e aí você entende que Jesus é Senhor da sua vida você entrega a sua vida ao Senhor você começa a compreender o Senhor você começa a estudar a Bíblia você começa a viver a Bíblia você começa a querer mais da Bíblia mais de Deus mas você vai aprendendo vai aprendendo e quanto mais você aprende menos você pratica não tem alguma coisa errada? Claro que tem porque Deus nos chama a ser praticante eu preciso ser praticante você precisa ser praticante da palavra de Deus então se você tem ouvidos para ouvir ouça aprenda a ser um bom ouvinte se você consegue olhar para dentro de si e perceber imoralidades dentro do seu ser lute para retirar essas imoralidades de dentro de você mas hoje o nosso grande desafio é não somente ser ouvintes como praticantes da palavra se pergunte para você mesmo o que você pode fazer para se tornar um praticante o que você pode fazer para se tornar um praticante o que Deus pede para você para você fazer para se tornar um praticante da palavra eu fico imaginando que para cada um de nós tem uma coisa diferente sabe Deus pede uma coisa diferente ele não pede para todo mundo a mesma coisa não senão ia ser uma confusão nossa ia ser uma brigaiada ia ser um treco estranho até mas como Deus pede para cada um de nós uma coisa diferente certamente Deus ia pedir alguma coisa para você talvez seja convidar os seus amigos para estarem aqui eu gosto muito do pessoal ali do pessoal do achocolar vem aqui amigo tem ali gente também porque começou a vir uma pessoa aí a outra pessoa começou a chamar outra pessoa aí outra pessoa chama outra eu acho que quase todo mundo vem agora quase todo mundo vem no culto aqui toda quarta-feira uma vez ou outra alguém adoece alguém fica ruim coisa e tal e falta não vem mas toda quarta-feira eu vejo alguém de lá aqui adorando a Deus buscando aprendendo alguma coisa ou ligado lá o chocolate vindo aqui para aprender mais de Deus tem um outro grupo que eu atendo pelo menos uma vez por mês que é um restaurante o pessoal lá não pode chamar ninguém para o restaurante mas eles trazem um povo aqui para o culto traz para a igreja é uma coisa muito legal isso você poder compartilhar aquilo que você está ouvindo as lutas que você está vencendo testemunhando e se tornar um praticante da palavra também é muito interessante isso porque isso tem a ver com o amor que nós sentimos pelas pessoas também porque se você ama realmente alguém se você se importa realmente com alguém você quer que essa pessoa se depare com a palavra de Deus não é verdade? você quer que esse seu familiar que esse seu amigo se depare com a palavra de Deus então convida pelo menos se ele não aceitar tudo bem mas vamos lá na igreja hoje comigo começa às oito horas umas nove e quinze já acabou o cara fala rápido pra caramba não tem muito conteúdo se você vai no domingo é o super homem se você vem na quarta é o Chaves mas vamos lá você vai aprender mais da palavra de Deus ou você de repente pode começar a servir em algum ministério que está localizado aqui o pessoal das Libras o pessoal ali da projeção a gente semana passada eu falei isso que a gente tem necessidade de alimentar a nossa página no Facebook não tem ninguém que faça isso eu tento fazer mas eu não consigo então se tivesse alguém que entrasse ali e falasse hoje tem culto pessoal vem vinte horas pronto só isso coisas simples mas que alcançam mais de mil e seiscentas pessoas que estão ali na página ia ser legal ajudar na edição que agora a gente começou a fazer a gravação aqui do culto então você ah eu quero aprender a editar vem o Leandro vai te ensinar a editar e você ajuda na edição aqui para colocar na TV essa pregação entende? são coisas que você pode servir se tornar praticante ajudar no ministério infantil ajudar na integração ali o pessoal que fica recebendo vocês ou mesmo não eu quero só orar na hora do culto para que o culto alcance o máximo de pessoas possíveis então você vem coloca um coletinho fica nessas laterais aqui orando pedindo para que Deus fale com as pessoas pronto começou a se tornar praticante entende? mas o que não pode é você se enganar é você se enganar viver o engano isso chega a ser até triste né? muito triste você viver o engano então não vive assim não começa a ser praticante da palavra amém 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 Obrigado.